Futebol de Areia Sentimentos no ar Pro Cristo Redentor Na ponta de uma pedra Ver o sol desmaiar Ver o sol desmaiar E eu Feliz Parei e percebi Melhor pra mim Feliz Feliz De quem? De quem? Nasceu Ouvido é mim Pra sempre assim A pedra da Gabi está no mesmo lugar Tem magia e calor Nas noites de voar Rio tudo certo Vamo livre do amor Abra as asas e vem Que eu pulo com você Da ponta de uma pedra Vendo o sol desmaiar Vendo o sol desmaiar E eu Feliz Parei e percebi Melhor pra mim Feliz Feliz De quem? De quem? Nasceu Eu convive aqui Mas sempre assim Assim Mas sempre assim E aí E aí Atenção por favor, bem-vindos ao Rio de Janeiro. A temperatura local é de 40 graus. Atenção por favor, bem-vindos ao Rio de Janeiro. A temperatura é de cerca de 40 graus. Atenção por favor, bem-vindos ao Rio de Janeiro. A temperatura local é de 40 graus. Atenção por favor, bem-vindos ao Rio de Janeiro. A temperatura local é de 40 graus. Atenção por favor, bem-vindos ao Rio de Janeiro. A temperatura local é de 40 graus. Atenção por favor, bem-vindos ao Rio de Janeiro. Atenção por favor, bem-vindos ao Rio de Janeiro.